Eu, quando era mais assim, jovem, né, que agora já tem 26 anos, então eu sempre achei que eu não ia dar conta de ser mãe, mas eu acho que assim naturalmente acontece, então quando você vem a ser a mãe, então naturalmente você já começa a lidar com a situação, especialmente com a ajuda dos pais, né, que sempre estão ali, né, vendo, né, corrigindo, né, mas agora eu acho, não sei tanto peso, eu acho que eu aprendi, assim. Com a ajuda dos teus pais? Sim, com a ajuda dos meus pais, eu sem isso, não sei se é uma bata, assim. E o homem também cuida da criança? Hum, muito. Masculino, feminino, tudo cuida. Cuida, é, se o menino pequeno vai descer pro pai e vai embora, vai buscar as coisas na roça, e vai, vai buscar o arroz, volta aqui. Aí o pai vai entrar, vai cuidar, vai cuidar tudo. Canta, canta pra dormir? Canta, cantar, 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 os cunhas, é assim que nós cuidamos. Quando machuca, quando se machuca, assim, cai, machuca e começa a chorar, tanto faz, mãe ou pai que vai lá e pega ou a mãe que pega? Quando criança machuca, assim, qualquer um de parente, o parente, o parente, a mãe ou o pai, se vai encher, vai todo mundo quer correr e pega, assim, é. Pra ver se tá bem, para de chorar. Para de chorar. Então, quando a minha mãe faleceu, e eu era adolescente ainda, jovem, eu não fiquei sem mães, porque eu tinha outras mães, que eram irmãs da minha mãe e que eram primas da minha mãe, que continuaram cuidando de mim, me orientando, especialmente uma delas, que é a Andila, que é responsável, assim, por essa minha caminhada acadêmica, é responsável por eu ter tido esse desejo, essa vontade, sabe, de vir para esse mundo não indígena e estar aqui dentro da academia. Então, também é importante saber que uma criança caingangue, ela não fica sem mãe, sem pai. Ela vai ter pai e mãe, embora seus pais, muitas vezes, não estejam com ela, os pais biológicos. Uma criança órfão caingangue não fica sem pai nem mãe, vai ter responsáveis por elas. E as mulheres caingangue, elas adotam muito fácil. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.